Sou do tipo que devolve livros E espera por mais de uma hora Sabendo que você não vem Sou do tipo que ainda escuta E recolhe da calçada flores Que já não tem ninguém Tipo que você nem olha Tipo que ainda tem memória Sinto muito sua falta Não fica junto Me dissolve um pouco mais Sou do tipo que ainda ouve discos E no caso sabe a hora De virar o lado B Sou do tipo que pergunta o signo Cola selos, guarda sigilo Tipo que você nem olha Tipo que ainda tem memória Sinto muito sua falta Não fica junto Me dissolve um pouco mais E no caso Não fica mais Não fica mais Não fica mais Não fica mais Tipo que você nem olha Tipo que ainda tem memória Sinto muito sua falta Sinto muito sua falta Tipo que ainda tem memória Tipo que ainda tem memória Tipo que ainda tem memória Obrigado.